De forma nenhuma, a oposição tenta diminuir o significado do que foi o 8 de janeiro. Uma insurreição incentivada que poderia ter chegado num golpe de Estado através da presença dos militares na rua. É preciso a gente entender que havia uma base para isto. Vinha-se trabalhando nesse sentido há muito tempo, a partir da própria presidência da República. Com forte apoio em vários segmentos militares, forte apoio dentro de Brasília, do próprio governo do Distrito Federal. E se as instituições tivessem se omitido, se Lula tivesse cometido o erro de chamar a garantia da lei e da ordem, colocando os militares na rua, bastaria matar algumas pessoas para se criar um clima propício a que eles não saíssem das ruas.